Você faz com apenas 4 ingredientes e em pouquíssimos minutos. Eu tenho certeza que você e toda a sua família vão amar. Para essa receita nós vamos começar colocando no liquidificador 2 caixas de leite condensado. A marca pode ser de sua preferência, mas aconselho que use uma de boa qualidade, pois a consistência fica ainda melhor. E vamos adicionar junto 3 caixinhas de creme de leite. Pessoal, essa sobremesa que estou fazendo é de tamanho família. Se você quiser fazer um pouco menor, é só utilizar uma caixa de leite condensado e duas de creme de leite. Vamos tampar e ligar o liquidificador para bater tudo. Assim que o creme de leite se misturar com o leite condensado, nós vamos pegar um suco em pó de qualquer sabor e ir adicionando aos poucos até dar consistência. Você pode usar também pouca de suco de maracujá, mas o jeito que eu estou fazendo é mais econômico e fica delicioso do mesmo jeito. Aqui eu estou usando o tangue e um pacotinho foi o suficiente para dar a consistência desejada. Nesse ponto aqui o liquidificador não consegue bater mais, tão consistente que ele ficou. Agora é só adicionar em uma forma ou um refratário de sua preferência. Vamos dar uma acertada aqui para ficar bem certinho e em seguida reservar para o último passo. Para nossa calda nós vamos precisar de 200 gramas de chocolate meio amargo ou duas barrinhas e meia das que compramos no mercado. Vamos acrescentar uma caixa de creme de leite quente. Dessa forma não vamos ficar perdendo tempo derretendo o chocolate no banho-maria ou micro-ondas. Vamos misturar bem até virar um ganache. Dessa maneira pessoal, o chocolate derrete normal e não fica muito quente para colocar em cima do mousse. Então já podemos colocar direto em cima da nossa sobremesa. Feito isso é só espalhar muito bem e levar à geladeira por uma horinha ou até ficar bem geladinho. E olha que delícia que ficou pessoal! Essa receita fica pronta em menos de 10 minutos e é muito saborosa. Além disso, fica uma sobremesa bem equilibrada por conta do doce do mousse e o amargo do chocolate. Façam em casa que vocês vão amar, eu garanto! Espero que tenham gostado dessa receita e até o próximo vídeo! Misturei gelatina com leite condensado e me surpreendeu o resultado. Adicione em uma panela, com o fogo desligado, uma lata de leite condensado 400 gramas. A gente se canta desde aqui. E eu are fabricado e sai sabemos que já existe! A gente se canta com leite condensado 400 gramas. E logo rapidamente no liquidificador eu adiciono uma xícara de água quente e 100 gramas de gelatina no sabor morango. Vou bater tudo rapidinho por aproximadamente 1 minuto. E uma vez feito isso, acenderemos o fogo da panela a fogo baixo e vamos mexer rapidamente apenas para que aqueça o leite condensado. E já estando aquecido, eu vou acrescentar toda a nossa mistura do liquidificador e mexer rapidamente, é muito importante que esteja a fogo baixo. Mexa por aproximadamente mais 1 minuto apenas para que se misture tudo. E antes que eu me esqueça, já vou pedir para você deixar nos comentários de que cidade você está nos assistindo, para que eu possa estar te enviando um abraço no próximo vídeo. E hoje o nosso abraço vai para Evanir Inês, que nos assiste de Petrolina, Pernambuco. Muito obrigada por estar nos acompanhando. E agora vou desligar o fogo e já está pronto. Vamos pegar um recipiente de vidro e vamos utilizar um filme plástico para revestir. Logo, vamos adicionar toda a nossa mistura. E você pode estar cobrindo novamente com o filme plástico e agora é só levar à geladeira por aproximadamente 3 horas. Ou até que fique bem firme. E passado esse período, a nossa receita já está pronta. Veja que rápida e que fácil. E feito isso, eu vou cortá-la em pequenos quadradinhos. Você pode cortar no formato que desejar. E veja que delícia. Ele ficou incrivelmente gostoso. E além de tudo, muito fácil de fazer, né? Então, eu vou pedir para vocês comentarem aqui para mim. Você já conhecia essa receita? Diz aqui para mim nos comentários. E aproveita, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, já aperta o botãozinho ali em cima, embaixo do nome, Receitas Mara. E já dá o seu seguir, o seu curtir. E dessa forma, você não vai estar perdendo nenhuma das nossas receitas. E muito obrigada por assistir até agora. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Que tal preparar uma sobremesa de rico? E o melhor, com ingredientes baratíssimos. É super fácil e deliciosa, feita à mão. Não precisa de liquidificador. Coloque duas caixas de creme de leite. Uma lata de leite condensado. Um pacotinho de suco tangue sabor maracujá. E agora é só mexer muito bem. O creme, vocês podem colocar na forma ou em uma taça. A escolha é de vocês. Tenho um recadinho pra vocês. Você sabia que o Facebook só entrega as receitas pra quem interage curtindo, compartilhando e comentando? Se não, pois está sabendo agora. Então já compartilhe aí, curte e comenta, para não perder nenhuma receita da página Receitas Doces. Espalhou muito bem o creme? É só levar para a geladeira por 20 minutos. Agora para a co... A cobertura, vamos precisar de chocolate ao leite 500 gramas. Leve o chocolate ao micro-ondas para derreter de 30 em 30 segundos. Já derretido, adicione duas caixas de creme de leite. E misture muito bem para o chocolate ficar bem cremoso. Gente, essa receita é perfeita para fazer para visita. É muito rápida e simples. Coloque a cobertura no creme. E leve para a geladeira por uma hora ou até firmar. No final, para dar aquele toque especial que eu adoro, coloque granulado. Ah, lembrando que a decoração é opcional. É só degustar. Alguém quer um pouquinho aí? Vou deixar essa receita aqui embaixo e se você ler, deixe um ok. Um beijo e até mais!